dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Plenário. Projeto de lei 2309-2024, primeiro turno, dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Autor, governador Romeu Zema. Relator, deputado Zé Guilherme. A proposição e estudo tem por objetivo aplicar a título de revisão geral anual o índice de 3,62% aos subsídios e vencimentos básicos dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, bem como os cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função daquele poder. O artigo 2º do projeto estabelece que o índice será aplicado sobre os valores dos subsídios das carreiras do pessoal civil da Polícia Militar de Minas Gerais, de que tratam os incisos 7 e 11 do artigo 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004. Já o artigo 3º elenca as carreiras do Poder Executivo, cujos ocupantes de cargos efetivos e detentores de função pública terão a revisão aplicada, enquanto o artigo 4º enumera os cargos de provimento em comissão, funções gratificadas e gratificações de função que serão alcançadas pela lei. Por sua vez, o artigo 5º estabelece que a revisão geral anual alcançará também os servidores inativos e os pensionistas que fazem jus à paridade nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado, os valores da Bolsa de Atividades Especiais assegurada aos bolsistas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005, as vantagens pessoais de quem trata o parágrafo 3º do artigo 4º da Lei nº 18.975, de 29 de junho de 2010, parágrafo 6º do artigo 11, Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012, parágrafo 4º do artigo 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, parágrafo 3º do artigo 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, os detentores de função pública que trata a Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, os contratos temporários vigentes na data de publicação da futura lei de que trata a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, os convocados para funções de magistério de que trata o decreto nº 4.809, de 30 de dezembro de 2020. Já o artigo 6º estabelece que o invencimento das carreiras do Grupo de Atividade de Educação Básica do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 15.293, de 5 de agosto de 2004, será revisado por lei específica na mesma periodicidade das atualizações do Pinto Salarial Profissional Nacional de Profissionais do Magistério Público da Educação Básica, de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008. Por fim, o artigo 7º prevê que a revisão não será deduzida do valor da vantagem temporária incorporável, VTI, instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005. Segundo o autor, o referido percentual de revisão foi definido após realização dos necessários cálculos de impacto e avaliação de disponibilidade financeira e orçamentária do Estado, aos quais demonstra a viabilidade de recomposição no valor de 3,62%, de forma econômica e linear, equivalente ao índice de reajuste do Pinto Salarial Nacional do Magistério. Destacou também que a situação do Poder Executivo perante os limites estabelecidos na Lei de Cumprimentar Federal 101.4 de maio de 2000, LRF, não constitui impedimento para a concessão da revisão, uma vez que a própria norma, ao estabelecer as vedações cabíveis necessárias ao controle da despesa com o pessoal, ressalva expressamente, no inciso primeiro do parágrafo único, seu artigo 22, a possibilidade de concessão da revisão geral anual. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição mantém os requisitos de iniciativa e aos pressupostos constitucionais e legais de regência do tema, razão pela qual concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, destacou que a proposta, além de conferir a efetividade ao disposto do artigo 37.10 da Constituição da República, aperfeiçoou o regime remuneratório dos servidores do Poder Executivo, recompondo seu poder de compra e propicia, sim, mais eficiência ao setor público. Por isso, opinou pela sua aprovação e acompanhou o posicionamento da comissão antecedente. Naquilo que compete a esta comissão analisar, destacamos inicialmente que, conforme a projeção do impacto do orçamento financeiro encaminhada pelo autor, estima-se que o impacto anual do projeto será, em 2024, de R$ 1,723,648,733,57. Em 2025 e 2026, R$ 2,007,986,308,20. Neste contexto, os incisos 1 e 2, parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, estabelece dois requisitos a ser observados quando a concessão de qualquer acréscimo de remuneração aos servidores públicos a saber. 1. Existência de prévia e suficiente dotação orçamentária para superar a despesa. 2. Autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. No tocante ao primeiro quesito, qual seja a adequada previsão orçamentária, entendemos que ele está contemplado pela declaração por parte do ordenador de despesa do órgão, de que o aumento de despesa oriundo do projeto possui adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. E compatibilidade com o plano plurianual de ação governamental. Tal declaração atende ainda ao comando estabelecido pelo inciso 2, artigo 16 da Lei Complementar 101, de 2000 e Lei de Responsabilidade Fiscal. Já em relação ao segundo critério, isto é, autorização pela lei de diretrizes orçamentárias, reproduzimos a seguir o artigo 13 da Lei 24.404, de 2 de agosto de 2023, para o exercício de 24. Artigo 13, para atender ao disposto no inciso 2, para o primeiro do artigo 169 da Constituição da República, ficam autorizados a concessão de vantagem, o aumento de remuneração, a criação de cargos, emprego e funções e alteração da estrutura de carreiras, conforme lei específica, bem como admissão ou contratação de pessoal a qualquer título observado disposto na Lei Complementar Federal 101, de 2000. Identifica-se dessa maneira que a LDO, a vigente, autorizou a concessão de aumentos remuneratórios por lei específica e destacou a necessidade de observância em tal prática dos dispositivos pertinentes à LRF. Quanto às normas de controle da despesa, cabe destacar que, embora as despesas ou com o pessoal do Poder Executivo, ainda se encontra em um patamar superior ao limite prudencial de 46,55%, essa mesma lei estabelece em seu artigo 22, parágrafo único, ressalva para a revisão prevista no inciso 10, artigo 37 da Constituição. Nesse sentido, considerou-se tanto para a definição do índice de revisão geral, quanto para a fixação da data vigência a pré-avaliação de viabilidade financeira e orçamentária da proposta, em conformidade com o disposto do artigo 169 da Constituição da República. Cumpre ressaltar que a proposição estabelece índice de revisão geral inferior às perdas inflacionárias do ano anterior. Segundo justificativa contida na proposta, o índice é amparado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria VIDE RE 83-84-3-112, Relator-Ministro Luiz Fux, 22-09-2020, RS 565-089, Relator-Ministro Roberto Barroso, Plenário DJ 28-04-2020, Tema 19, da Repercussão Geral, ADI 2075-MC, Relator-Ministro Celso de Mello, Plenário DJ 26-06-2003, ERE 201-026, Relator-Ministro Omar Galvão, Primeira Turma DJ 6-09-96. Por último, destacamos que a Lei Complementar Federal 159-19, de maio de 2017, no inciso 1, artigo 8º, ressalva a revisão geral anual das vedações expostas pelo regime de recuperação fiscal. Isto posto, não vislumbramos óbvices de natureza orçamentária e financeira ao prosseguimento da proposição e entendemos que ela merece prosperar na casa. Conclusão, pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.309-2024 e primeiro turno, na forma original. Sobre a mesa, propostas de emenda. Emendas, deputada Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, deputada Bela Gonçalves, deputado Beton, deputado Betinho. Acrescentes, número número 1. Acrescentes onde convier artigo do PL 2.309-2024. A ajuda do custo previsto no artigo 189 da lei 22.257 de 2016 será paga ao servidor público por dia, incluindo os períodos que o servidor estiver afastado do legal do trabalho. Proposta de emenda número 2. Deputada Beatriz Serqueira, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pinto Coelho, Celinho Citrocel, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana, Lucas Lasmar, Marenrique Caixa, Marquinhos Lemos, professor Cleito, Ricardo Campos e Ulisses Gomes. Acrescentes onde convier o seguinte artigo, PL 2.309-2024, artigo, fica autorizado o Poder Executivo Estadual, sem prejuízo do exposto do artigo 1 desta lei, a reajustar em 33,24% em decorrência da atualização do valor do PIS Salarial Profissional Nacional dos Professores do Magistério Público da Educação Básica do ano de 2022. Os valores dos vencimentos básicos e dos subsídios, com efeitos financeiros, a partir de 1º de janeiro de 2022, das seguintes carreiras do Poder Executivo. Profissionais da Educação Básica, que integram as carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica, que trata a Lei 15.293-2004. Grupo de Atividades de Educação Superior, que trata a Lei 15.463-2005. Professor de Educação Básica da Polícia Militar e especialista em Educação Básica da Polícia Militar, do Grupo de Atividades de Defesa Social, que trata os incisos 10.11 do artigo 1 da Lei 15.301-2004. Parágrafo 1º. O índice de revisão previsto no CAPT será aplicado sobre os valores dos cargos de provimento em comissão de diretor de escola e de secretário de escola, de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 26, Lei 15.293-2004, e de diretor de escola que trata o artigo 8D, Lei 15.301-2004, os valores da descartificação de função de vice-diretor, coordenador de escola e de coordenador de posto de educação continuada, PECOM, prevista nos incisos 1, 2, 3 do artigo 29, Lei 15.293-2004, e de vice-diretor prevista no parágrafo 1º do artigo 8E, da Lei 15.301-2004, parágrafo 2º, o reajuste de 33,24% de que se trata o CAPT aplique-se aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado, aos detentores de função pública de que trata a Lei 10.254, de 20 de julho de 1990, aos contratos temporários vigentes na data da publicação desta lei, que trata a Lei 23.750, de 23 de dezembro de 2020, e aos convocados para funções de magistério de que trata o Decreto 48.109, de 30 de dezembro de 2020. Emenda número 3. Deputado Celíndio Citrossel, Lucas Lasmar, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pinto Coelho, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Léleco Pimentel, Deputado Aleninha, Lohana, Deputado Luizinho, Macaé Varisto, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Professor Keito, Ricardo Campos e Ulisses Gomes. Acrescentam onde convieram os seguintes artigos e parágrafos. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a gratificação por atividade de gestão da saúde para os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da carreira de auxiliar de apoio à gestão e atenção à saúde, técnico de atenção à saúde, técnico de gestão à saúde, especialista em política de gestão à saúde, analista de atenção à saúde em efetivo exercício. Parágrafo 1º. O valor da gratificação de que trata o artigo responderá ao percentual de 50% do vencimento básico do cargo de provimento efetivo do servidor. Parágrafo 2º. A gratificação a que se refere o artigo integra a remuneração, contribuição, de que trata o artigo 26 da Lei Complementar 64, de 2002, para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria e pensão, observado o prazo mínimo de percepção estabelecido no parágrafo 1 do artigo 7 da referida Lei Complementar. Emenda número 4. Deputado Ulisses Gomes, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Betinho Pinto Coelho, Celinho Citrocel, Cristiano Silveira, Doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, Deputado Alohana, Deputado Aleninha, Deputado Luizinho, Macaé Variz, Deputado Lucas Lasmar, Mário Henrique Caixa, Marquinhos Lemos, Professor Cleide e Ricardo Campos. Acrescente-se onde convier. Fica o Poder Executivo autorizado a aplicar, além do previsto no artigo 1º, o índice de recomposição inflacionária de 1% sobre os valores dos subsídios e vencimentos básicos dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Nos termos do inciso 10, capítulo do artigo 37, da Constituição da República, e do artigo 24 da Constituição do Estado, a partir de 1º de janeiro de 2024. Parágrafo único. O disposto no CAPT aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas, gratificações de função, carreiras e nativos do Poder Executivo especificado na forma do artigo 3º, 4º e 5º desta lei. Emenda número 5. Deputado Ulisses Gomes, Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, deputado Betão, Betinho Pinto Coelho, Celinho Citrocel, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Leleco Pimentel, deputado Aleninha Lohana, deputado Lucas Lasmar, deputado Luizinho, Macaé Evaristo, Mário Henrique Caixa, Marquinho Lemos, professor Creito e Ricardo Campos. Acrescente-se onde convier os seguintes artigos. Fica o Poder Executivo autorizado a aplicar o índice de recomposição inflacionária de 5,79% sobre os valores dos subsídios e vencimentos básicos dos servidores públicos, civis e militares da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. Nos termos do inciso 10, caput do artigo 37, da Constituição da República e do artigo 24 da Constituição do Estado a partir de 1º de janeiro de 2023. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos cargos de provimento em comissão, funções gratificadas, gratificações de função, carreiras inativos do Poder Executivo, especificados na forma do artigo 3º, 4º e 5º desta lei. Emenda número 6. Deputado Lucas Lasmar e Celindo Citrocel. Acrescente-se onde convier o artigo 4º da Lei 21.167, de 17 de 1 de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 4º fica instituída e incorporada à gratificação por atividade de gestão da saúde para os servidores ocupantes do cargo de provimento efetivo da carreira de auxiliar de apoio à gestão de atenção à saúde, técnico de atenção à saúde, técnico de gestão da saúde, especialista em política e gestão de saúde e analista de atenção à saúde. Emenda número 8. Deputado professor Wendel. Acrescente-se onde convier os seguintes artigos. Fica acrescido o artigo 26A no texto da Lei 16.190, de 22 de junho de 2006, a seguinte redação. Os valores das tabelas de vencimento básico de que tratam os incisos 1 e 2, artigo 1º da Lei 16.190, de 2006, e dos cargos de provimento em comissão de que trata a Lei 6.762, de 1975, fica migrada a gratificação de estímulo à produção individual, GEP, de que trata o artigo 20 da Lei nº 6.762, de 1975, bem como a gratificação de desempenho individual, GDI, de que trata o artigo 17 da Lei 16.190, de 2006, observado o seguinte. Para os cargos de provimento efetivo de auditor fiscal da receita estadual, a migração será calculada sob a base de 11.000 pontos GEP, sendo migrados 6.000 pontos GEP. Para os cargos de provimento efetivo do gestor fazendário, os níveis T e I, a migração será calculada sob a base de 2.000 cotas GEP, sendo migrada 1.300 cotas GEP. Para os cargos de provimento efetivo do gestor fazendário, acima do nível 3A, a migração será calculada sob a base de 2.350 cotas GEP, sendo migrada 1.175 cotas GEP. Para os cargos de provimento efetivo e função pública de técnico fazendário da administração de finanças, nível 1 e 2, a migração será calculada com base de 1.200 cotas GEP, sendo migrada a 600 cotas GEP. Para os níveis 3 e 4, sob a base de 1.900 GEP, sendo migrada a 950 cotas GEP. Para os cargos de provimento efetivo e função pública de analista fazendário da administração de finanças nível 1 e 2, a migração será calculada sob a base de 1.900 cotas GEP, sendo migrada a 950 cotas GEP, e para os níveis 3 e 4, sobre a base de 2.300 GEP, sendo migrada a 1.150 cotas GEP. O servidor aposentado em encargo de provimento em comissão de que trata a Lei 6.762 de 1975, Lei 16.190 de 2006, terão seus provimentos e remuneração adequados à mesma proporcionalidade da migração disposta deste artigo, sem prejuízo de eventual regra de proporcionalidade existente nos proventos. Ao gestor fazendário e nível 3, serão devidas as mesmas quantidades de costas GEP, prevista no nível 1, grau A, do respectivo cargo, sem que haja relação com a existência ou não de ordem de tarefa especial. Os valores de que trata o artigo anterior serão calculados com base nos pontos GEP, cota GEP, GDI, na data da publicação desta lei e transferidos para os vencimentos de forma absoluta, sem reflexo dos percentuais de evolução nas tabelas de vencimento. Os valores migrados nos termos deste artigo serão somados em cada nível ou grau da tabela de vencimento básico vigente da respectiva carreira sem a manutenção dos percentuais de incremento anterior. Ficam extintas as parcelas de ponto GEP, cota GEP, cota GDI, migradas nos termos deste artigo, ficando remanescente sujeito à regularização por decreto. A aplicação do disposto neste artigo não poderá ensejar redução da remuneração ou proventos percebidos pelo servidor na data desta publicação. emenda número 9. Acrescente-se onde convier aos servidores integrantes da carreira de auxiliar de apoio à gestão e atenção de saúde do Poder Executivo instituída pela Lei 15.462 de 13 de janeiro de 2005 que é garantido o recebimento de salário correspondente no mínimo salário mínimo nacional vigente. em discussão para discutir para discutir deputado sargento Rodrigues presidente não vou demorar muito tempo não e não vou usar também os 10 minutos regimentais mas eu não posso deixar aqui de mais uma vez cumprimentar aqui os servidores que mantém essa vigília parabéns aos senhores e as senhoras aos sindicatos e de forma muito especial aos bravos combatentes da segurança pública olha quanto mais a gente debate e quanto mais informações a gente colhe a gente fica mais estarecido com o governo agora agora o jornal estado de minas publica a matéria ex-secretário de fazenda de minas custou 3,4 milhões em salários isso aqui já está circulando em grupos de whatsapp já está circulando inclusive nos grupos de whatsapp até dos próprios parlamentares 3,4 milhões segue aqui o articulista com a sua matéria diz o seguinte secretário de fazenda nos 5 primeiros anos do governo Romeu Zema Gustavo Barbosa custou aos cofres públicos 3,380 milhões de reais durante seu período executivo entre repasses feitos pelo estado a caixa que é o nome federal onde ele é funcionário de carreira salários como membro do secretariado e jetons por sua atuação no conselho de empresas estatais a remuneração mensal média de Barbosa foi de 53.184 reais e 81 centavos entre 2019 e 2023 conforme conferido no portal da transparência do governo estadual e aí o senhor Zema fazendo gracinhas fazendo eu diria aquilo que ele fez de melhor ao longo desses quase seis anos de mandato que é ter uma postura é ter uma ação voltada para o marketing político então toda essa figura essa figura caricata de um mineirinho do interior tudo é produto de marketing do senhor Romeu Zema ah mas porque eu cheguei o estado era terra arrasada mas ele não fala que foi no governo do próprio PT que conseguiu eliminar desde junho de 2018 que até agora ele não paga nenhum centavo da dívida também ele não fala isso ele não comenta isso se não comenta agora a gente abre o portal da Itatiai o vice-governador fazendo ameaça o vice-governador fazendo ameaça sabe a quem a se a união não resolver o problema lá da nossa eliminar vai atrasar salário dois meses ou gente é muita cara de pau é muita cara de pau desse senhor chamado Matheus Simões olha e não é de hoje que faz essa ameaça não tem anos que eles usam esse método ou seja nós estamos aqui discutindo a matéria aí ele quer deputado Cristiano que a gente aprove a toque de caixa aprova aí as migalhas para essa casta de privilegiados que estão aqui hoje no plenarinho 4 e também no cafezinho e aí a gente resolve o problema e volta tudo normal o senhor Matheus Simões não venha tentar aqui blefar em cima da gente que não cola vocês blefaram o tempo todo com o regime de recuperação fiscal eu falei isso aqui mais cedo o senhor Matheus Simões é o mesmo junto com o Luísa Barreto que na comissão de segurança pública por 3, 4 vezes dizia a mesma coisa olha nós só não encaminhamos a recomposição da perna inflacionária porque nós precisamos de uma autorização legislativa não precisa nem aderir só aprovar nós já encaminhamos o projeto aí os servidores da segurança pública foram à praça da estação 30 mil pessoas rapidinho o projeto chegou aqui de 10.06 e não teve aprovação do regime então de novo agora vem usar a dívida olha eu falo isso com muita autoridade sabe qual a autoridade de quem foi a oposição ao PT eu fui a oposição ao PT 4 anos agora no governo do PT desviou 3 bilhões de PSM agora ele desviou 7 ele conseguiu desviar 7 bilhões e eu pergunto aos senhores e senhoras olha aqui quem é que tem salário aqui de casta são os servidores são as servidoras um salário de média mensal é isso aqui que eles importaram do Rio de Janeiro e a gente aqui vai correr para aprovar a migalha de 3.62 eu disse aqui mais cedo para o deputado Roberto Andrade eu estou com a lista dos parlamentares aqui dos 50 deputados que votaram os 300% e o relator inclusive colocou aqui no parecer dele o Roberto Andrade da administração pública colocou o seguinte falou olha essa revisão essa recomposição é para recompor o poder de compra falou gente já não basta o Zema já não basta o Matheus Simões afrontar os servidores o próprio colega aqui nós colocou que 3.62 é para recompor o poder de compra gente pelo amor de Deus põe a mão na consciência eu não estou com pressa de aprovar esse projeto viu presidente eu não estou com pressa pressa nenhuma sabe por quê para aprovar 100 mil réis do seu salário a menos porque eu fiz a conta no salário de um soldado no frigir dos ovos para quem está escutando aqui para os soldados para os investigadores escrivães para os policiais penais salário educativo quando se fizer a conta do acréscimo dos 3.62 e descontar e deduzir o que vem de IPC e de IPSM é no mínimo prejuízo de 100 reais no caso de policiais e bombeiros militares eu fiz a conta o decréscimo é de exato 106 reais aí eu pergunto qual policial que está aqui preocupado em aprovar essa matéria vai aprovar para ganhar menos então cuidado aqueles que querem correr com o projeto vocês vão cair em outra armadilha do Romeu Zema então aumenta 3.62 depois desconta quando você vai vergar o contrato chegou lá e perdi 106 reais não é isso Emerson está aqui o Emerson o presidente do Sindepol está aqui a Aline e a Raquel do Sindep e da Espol então eu pergunto aos senhores e senhoras é isso que nós queremos nesse projeto não não é isso não ninguém aqui é bobo para ter um percentual enquanto isso enquanto isso o governador o senhor o senhor Matheus Simões com a cara deslavada que não tem outra afrontando os servidores novamente e vem e faz uma ameaça quem pesquisar o portal do Itatiai aí no Instagram vai ver isso ô Matheus Simões suas ameaças nós já estamos calejados com ela não cola não e os servidores podem ficar tranquilos viu que esse projeto o comando jurídico dele é retroativo primeiro de janeiro das migalhas então podem ficar descansados não precisa correr com esse projeto não precisa correr quanto mais corre mais o Zema fica livre da batata quente quanto mais correr aqui mais ele fala assim tira esse trem aqui do meu colo inclusive dos próprios deputados aqui da Assembleia viu não se iludam ou não porque o deputado que hoje assume a relatoria dessa matéria ele assume a contra gosto eu falo aqui Tiago Cota falo aqui do próprio Roberto Andrade e do próprio presidente da comissão que eu tenho feito pedidos para ele diuturnamente entre em campo chama o João Magalhães chama o Carlos Henrique chama o Carlos Soares vá até o presidente da Assembleia pede o presidente para ajudar a interlocução não é possível que nós vamos aprovar a migalha gente não tem cabimento será que é só eu que estou estarecido como é que você dá 300% para o governador e vem com 3% para o servidor como como presidente eu quero pedir a vossa serenha eu vou pedir desculpa aos demais colegas deputados e de forma um pedir desculpa a própria deputada Beatriz ao deputado Ulisses Gomes ao deputado Cristiano ao professor Cleito quero pedir desculpa mas eu encerro a minha fala dizendo o seguinte nós não temos que correr com essa matéria não temos que correr e se alguém aqui não não quer correr se alguém aqui não quer correr nós temos que dar tempo para os líderes pensar nós temos que dar tempo para o próprio presidente dessa comissão pensar porque o governador pode encaminhar essa casa durante a tramitação uma nova emenda um novo substitutivo uma nova mensagem mas engolir 3.62 gente é covardia eu votei contra o projeto dos 300 centros em primeiro e segundo turno a votação está aqui comigo não é possível que a gente não vai ter coragem de falar isso para o governador não é possível que os líderes dessa casa não possam ir até o gabinete do presidente e falar presidente isso está insustentável será que é só eu que vou ter que gritar nos ouvidos dos meus colegas deputados e deputadas não eu não aceito passivamente 3.62 e os nossos combateiros da segurança pública não aceitam eles não querem migalhas eles querem reconhecimento valorização profissional não é escárnio deboche como o governador vem fazendo como o vice-governador vem fazendo por isso presidente encerra minha fala e peço vista da matéria regimental concedido vista pela ordem do projeto pela ordem deputada Beatriz Serqueira presidente eu só pedi pela ordem antes de vossa excelência encerrar que acredito acredito que é o próximo passo para as pessoas que estão acompanhando então desde o período da manhã nós estamos aqui desde as 9h30 por aí acompanhando essas discussões quais são os próximos passos como o deputado Sargento Rodrigues pediu vistas o projeto ele não pode ele não será votado hoje e só pode ser chamada uma nova reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária para daqui a 24 horas só vocês olharem o horário ali então é isso que acontece agora então a partir de amanhã depois das 15 horas e 10 minutos pode ser chamada uma nova reunião da comissão de fiscalização financeira e orçamentária com esse projeto na pauta e aí vista só pode ser concedida uma única vez então amanhã amanhã ou quando for convocada uma nova reunião estará na pauta para votação esse projeto vamos lembrar que nós estamos na última comissão depois desta comissão o projeto fica pronto para o plenário mas eu também quero antecipar uma questão para que nós saibamos que quando ele for pautado no plenário não quer dizer que ele será votado porque quando um projeto é pautado no plenário abre para ter discutido e ele pode receber emenda que é o que possivelmente acontecerá então no primeiro dia que o projeto for pautado no plenário possivelmente não será votado porque ainda é possível que qualquer um dos 77 parlamentares apresente a emenda então apresentada a emenda o projeto volta para a comissão vai ser essa volta para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária que dá opinião sobre a emenda ou as emendas e depois é marcado de novo na pauta para votação em primeiro turno eu tomei a liberdade de explicar a dinâmica para nós compreendermos que da primeira vez que for pautado no plenário ele não será votado porque terá emenda e aí volta para a comissão a comissão avalia a emenda aí a segunda vez que for pautado no plenário aí sim é possível que ele seja votado no primeiro turno depois ele volta para a comissão para também uma análise de segundo turno e depois na sequência volta para o plenário eu estou tomando a liberdade de compartilhar essa dinâmica para que os sindicatos possam organizar sua rotina de vigília de mobilização de manifestação à luz dessa dinâmica interna que a tramitação de acordo com o regimento interno da assembleia eu quero também agradecer a todos os sindicatos e lideranças que vieram eu cumprimentava no período da manhã não só o pessoal da segurança pública muito presente todos os sindicatos mas o sindiúte presente com o pessoal de várias regiões do estado e o SISIP Seng também presente aqui durante todo o dia saibam vocês que a presença de vocês é fundamental não há condições de nós discutirmos debatermos as emendas focarmos na pressão necessária sem a presença de vocês aqui eu sei que é desgastante eu sei que é difícil ficar aqui o dia inteiro mas esse movimento ele é fundamental porque quando uma proposta está na pauta e os deputados não veem mobilização nem movimentação isso também é um recado isso é um recado de que esse assunto não mobiliza nem na satisfação nem na insatisfação então eu queria dizer que os sindicatos que estão mobilizando estão fazendo a ação correta porque um assunto dessa magnitude dessa importância ser discutido e votado com galeria vazia com cinco ou seis pessoas na galeria demonstraria que o governo está certo na sua estratégia de ir tocando qualquer coisa inclusive esse trem de 3.62 então a presença de vocês demonstra o contrário demonstra a insatisfação demonstra que é importante são importantes as emendas a discussão o conteúdo então eu quero agradecer vocês por essa jornada que nós estamos aqui já há alguns dias e vamos ver qual vai ser o próximo calendário em que nós estaremos aqui obrigada presidente obrigada deputada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presidência dos parlamentares convoca os membros para a reunião extraordinária amanhã quinta-feira dia 23 às 15h15 determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos a presidência dos parlamentares a presidência dos parlamentares e a presidência dos parlamentares Obrigado.